Bebe... Bebe... Deitia da F.L. é terrorista Acabou tudo dos bons, é terrorista RebaMDM, sucesso da mulherada Sucesso da mulherada Sucesso da mulherada Bom dia, Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim com a boca na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Todo mundo é, todo mundo vai errar Só não pode acontecer de eu te comer e me apaixonar Só não pode acontecer de eu te comer me apaixonar Só não pode acontecer de eu te comer me apaixonar Só não, 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 não vai errar Só não pode acontecer de eu te comer me apaixonar É desse jeito, é só por a caralho O pedido da velha é terrorista O cabuto dos bons é terrorista Bom dia, bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Todo mundo é, todo mundo vai errar Todo mundo é, todo mundo vai errar Só não pode acontecer de eu te comer me apaixonar Só não pode acontecer de eu te comer me apaixonar Só não pode acontecer de eu te comer me apaixonar Todo mundo é, todo mundo vai errar Só não pode acontecer de eu te comer me apaixonar canal funk sou eu porra ao trem em bica